Estamos no Supermercado Campos, aqui de Presidente Dutra, e olha, ao nos aproximarmos do Natal, tem muita oferta e tem muito produto pra vocês. Como todos sabem, o Supermercado Campos tem muita variedade. E aqui eu vou mostrar pra vocês, começando com essa entrada maravilhosa. Dificilmente você vai encontrar em outro lugar uma árvore de Natal como esta. E o Supermercado Campos valoriza muito isso, já que o Natal é uma das épocas mais bonitas do ano. E claro, o Supermercado não poderia deixar de prestar esta homenagem. Aqui logo no início do Supermercado vocês já irão encontrar uma grande exposição de produtos natalinos. Kits, panetones e ainda temos os vinhos, cidras e champanhes. Tudo com preço promocional. E aqui adentrando no corredor, a gente encontra também uma grande variedade de bebidas para aquelas pessoas que gostam de virar o ano, curtindo, que querem passar o Natal com a família e que querem aproveitar as melhores bebidas. Já ali mais à frente, nós vamos andar um pouquinho aqui, porque eu vou mostrar pra vocês os perus. Já que são muito procurados nesta época do ano. Os perus e outras carnes que também são procuradas para churrascos, para as ceias. Aqui no Supermercado Campos você vai encontrar. Já estamos aqui no setor de carnes do Supermercado Campos. E olha, para a sua ceia de Natal ficar completa, não pode faltar um peru ou um chester. E aqui no Supermercado Campos tem peru perdigão R$ 24,85. É isso mesmo, R$ 24,85. E o chester também dá perdigão por R$ 24,70. E olha só aqui a variedade. Vocês veem, ó, o tamanho desse peru. Lembrando que esse é o preço do quilo, mas você não vai encontrar em outro lugar um preço como esse. É preço promocional para a sua ceia de Natal ficar completa. Eu vou até colocar aqui de volta no freezer, porque está bem pesado. E eu tenho certeza que com um peru desse você vai alimentar a família inteira e por um preço bacana. E ainda vai ter a sua ceia de Natal completa. Então, venha para o Supermercado Campos e confira o que estamos anunciando. Natal de verdade é no Supermercado Campos.